A CIDADE NO BRASIL Eu tô pedindo a tua mão e um pouquinho do braço Migalhas dormidas do teu pão As pás e restos me interessam Pequenas porções de ilusão Mentiras sinceras me interessam Me interessam Eu tô pedindo a tua mão Me leve pra qualquer lado Só um pouquinho de proteção Ao maior abandonado Teu corpo com amor ou não As pás e restos me interessam Me ame com algum irmão Mentiras sinceras me interessam Me interessam Migalhas dormidas do teu pão As pás e restos me interessam Pequenas porções de ilusão Mentiras sinceras me interessam Me interessam Eu tô pedindo a tua mão Me leve pra qualquer lado Só um pouquinho de proteção Ao maior abandonado